Na batalha contra o mal, ser valente, ser valente, ser valente E contra o mal, ser valente, irmão a todo tempo, ser valente É porque Jesus foi quem te escolheu pra vencer na guerra contra o mal Pois ele te deu poder e autoridade pra você vencer todo o mal Pois ele te deu poder e autoridade pra você vencer todo o mal Na batalha contra o mal, ser valente, ser valente, ser valente E contra o mal, ser valente, irmão a todo tempo, ser valente É porque Jesus foi quem te escolheu pra vencer na guerra contra o mal Pois ele te deu poder e autoridade pra você vencer todo o mal Pois ele te deu poder e autoridade pra você vencer todo o mal Oh, 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 yeah Hallelujah